Senhor presidente, em exercício, vereador Zé Brás, pessoal que nos visita aqui, em especial as Bolsas Olindas, é um grande prazer receber vocês aqui. Eu sempre disse, a Damares esteve lá no nosso gabinete essa semana, eu sempre falei que é importante o político ter lado. E eu tenho meu lado, você sabe qual que é, pena que eu não poder manifestar aqui o meu lado, mas todo mundo sabe o que é. E vamos torcer para o Brasil, ó, seguir em frente, né? Ninguém olha para trás, não. Quem olha para trás retrovisou. Vamos para frente e desenvolver ainda mais esse nosso país. É para isso que a gente torce e é para isso que a gente está aqui. Senhor presidente, inicio nossa fala hoje. É uma coisa que me chamou muita atenção e é que eu queria até divulgar um áudio que é muito importante, que eu queria muito que vocês ouvissem. Boa noite, gente, tudo bem? Eu estava na UPS esperando uma corrida, a gente tocou uma corrida ali para pegar ali para levar a nossa nas graças. Aí era dois rapazes e uma menina. Chegou lá no ponto final, eles me abordaram, me enforcou, tomou a chave do meu veículo, colocou no porta-mala, rodou comigo, rodou comigo. Aí passou em vários lugares. Aí na hora que eles vacilou, eu saí pelo porta-mala, pulei na frente, lá com lá e saindo, eles vinham voltando para pegar o carro de novo. Aí só que veio um em mim, eu revidei. Aí eu juntou os dois em mim e uma moça. Aí eu não conseguia isso, acabou me espancando. Aí eu consegui pular na casa do amor. Enfim, gente, o que é isso aqui? Isso aqui é mais um caso triste, senhor presidente, de motorista de aplicativo que vem sofrendo aqui na nossa cidade. Só para você ter uma ideia, essa última semana, esses últimos sete dias, vereador Edson Souza, foram seis assaltos em cima de motorista de aplicativo. E aqui eu queria puxar couro aqui, para a gente ir aqui legislativo, aqui existe a Comissão de Segurança Pública, muito bem representada pelos vereadores aqui, Eduardo, Edson, Wesley. E aqui eu estou aqui também para poder fazer couro. E junto com o Executivo, também junto com o Emerson, comandante da Polícia Militar aqui de Divinópolis, para a gente ver o que pode ser feito, para poder ajudar essa classe, ajudar essa turma, esse pessoal, senhor presidente, que sofre tanto, que às vezes não é dono nem do próprio carro. Aluga um carro para poder trabalhar, e ali trabalha em dois empregos durante o dia, e trabalha à noite como Uber, uma dificuldade danada, e aí vem essa série de assaltos que está acontecendo aqui na nossa cidade. Então eu quero aqui, senhor presidente, que eu quero acionar aí a Comissão de Segurança Pública para poder fazer força, para nos ajudar a gente resolver esse problema. Talvez seja que o próprio governador, que foi reeleito agora, que possa mandar mais contingente para cá, o que não pode é ficar essa situação do jeito que está. Então o que eu queria fazer couro, pedir à Comissão de Segurança Pública, que a gente possa se reunir, Eduardo, você que faz parte aí da segurança, agora deputado eleito, vai nos representar lá na Assembleia Legislativa, que a gente possa aí unir força para poder resolver, porque o pessoal está desistindo de trabalhar. Essa aqui é a verdade. Um pessoal que foi muito prejudicado durante a pandemia, um pessoal que sofre muito, que quem não aluga carro paga financiamento para poder trabalhar, e infelizmente é assalto em cima de assalto. Então fica aí o nosso questionamento, e eu me coloco à disposição para nos ajudar no que for preciso, para a gente junto sentar e resolver essa situação. Senhor presidente, outro assunto que eu queria falar, eu queria falar aqui, hoje, talvez, senhor presidente, é o momento de maior felicidade que eu venho aqui. Queria que o Dorel mostrasse aqui, eu que falei tanto, que pedi tanto, que mostrei tanto, que corri tanto atrás de deputado, de prefeito, de parceria. Hoje eu subo aqui nessa tribuna para falar de uma realidade. não falar de promessa, não falar de projeto 3D, que não é isso que eu vou mostrar ali, eu vou mostrar de uma realidade, de uma coisa que existe. Queria que o Dorel mostrasse aí, as fotos de uma parceria que a gente está fazendo, é uma PPP, é uma parceria público-privada, junto com a Rede Pitágoras, onde a gente vai estar trazendo para Divinópolis o maior sonho, que é a minha bandeira, que eu visto essa camisa desde o dia que eu subi nessa tribuna, que é a nossa UPA PET. Queria mostrar aí onde vai ter bloco cirúrgico, vai ter pré-operatório, vai ter pós-operatório, farmacinha, todo completo e climatizado. A gente vai sair, seu presidente, olha que marco para Divinópolis, a gente vai sair do famoso crevisa. O crevisa vai funcionar, seu presidente, só como zoonose, a castração vai para lá, o acolhimento, o atendimento, pequena cirurgia. Sabe quando você tem um animal que é atropelado aqui no 1º de junho, não tem para onde levar, e aí vira aquele, Deus nos acuda, as protetoras doidas, não sabe o que faz, liga para um, liga para outro, e aí tem que tirar dinheiro do próprio bolso. Agora nós vamos ter para onde levar, e de graça. Então hoje é com muito orgulho que eu trago aqui, seu presidente, um resultado de um trabalho. Um trabalho feito com a parceria com o nosso executivo, o prefeito Gleitos, um trabalho em parceria com o Pablo Oneli, que é secretário de meio ambiente, que tanto vestiu a camisa, em parceria também com o deputado federal, Nilton Cardoso, junto, que mandou também uma emenda que a gente vai estar colocando aí, e principalmente, a Débora do Pitágoras, que aceitou, que concordou em fazer essa parceria, onde a gente vai marcar história, aqui na cidade de Divinópolis, não só em Divinópolis, em todo o estado de Minas Gerais. Sabe quanto que foi investido aí, população? Mais de 3 milhões de reais. Mais de 3 milhões, para a gente poder salvar a vida de animais, que é o que eu sempre falei aqui, os animais não têm voz, e eu estou aqui para ser a voz deles. Então é mais uma conquista para Divinópolis, e a gente tira Divinópolis de uma dificuldade tão grande, que era o Crevisa, e põe ele em outro patamar. Que pouca cidade aqui, no estado de Minas Gerais, quem sabe o Brasil, tenha essa realidade que a gente vai ter aqui hoje. Então eu fico muito feliz em poder mostrar para a população que o esforço de meses, com o esforço de anos, que o esforço junto, em conjunto, em parceria, sem mimimi, sem tititi, correndo atrás, mas hoje a gente traz esse resultado. Fico muito feliz, quero aqui fazer justiça. Agradecer a Débora do Pitágoras, agradecer também o prefeito Gleitson, agradecer o secretário Pablonelli, agradecer o deputado federal Niltinho Cardoso Júnior, que junto a gente traz resultado. É o que eu disse, aqui as fotos ali, é realidade. Estive lá dentro, tudo embalado, tudo novo, não tem nada usado. E é essa realidade, e é isso que nós merecemos dar para os nossos animais, é isso que eles merecem, porque quando a gente fala de animais, a gente fala de vida. Muito feliz hoje, senhor presidente. Obrigado, gente. E quem merece estudo é os animais da nossa cidade. Senhor presidente, queria falar aqui também o que está acontecendo lá no bairro Sagrado Família, na rua Bom Jardim, queria que o Dorel mostrasse aí também, e na rua Belém, Estados Unidos, alguns calçamentos. Você lembra daquele dinheiro da indenização da Vale, que virou o que é mexida, que infelizmente foi através de uma tragédia, através de uma catástrofe, que veio esse recurso do governo estadual, e a gente vai estar podendo levar dignidade para a população de Divinópolis. E é isso que a gente vai fazendo. A gente, junto com o prefeito, viu aonde que realmente necessita de um olhar, necessita de um olhar humano, que precisava de dignidade, que é um calçamento, que é uma rede pluvial, que é uma iluminação, que não tinha nada. E a gente poder levar essa dignidade para os bairros. Aí eu quero falar lá do Sagrado Família, na rua Bom Jardim, também na rua Belém, na rua Estados Unidos. Quero falar também, senhor presidente, que ontem começou, lá no bairro Nova Fortaleza, também dessa indenização, também desse dinheiro da Vale, que veio para o nosso município, lá no Nova Fortaleza, na rua Lisboa, na rua Irã, e na rua Coscais, queria que o Dorel mostrasse aí, começou também o calçamento, lá no bairro Nova Fortaleza. Então a gente fica muito feliz, gente. E aí, ontem eu achei até engraçado, um amigo meu falou assim, eu cheguei atrasado mesmo na nossa reunião, eu saí lá do São José, para vir aqui no Candelário, passei por três obras. Então a gente fica muito feliz de ouvir isso. A gente fica feliz, e saber que essa é a nossa missão, que é isso que a gente veio, para poder representar, para poder correr atrás, porque o trabalho do vereador é fiscalizar o executivo, fiscalizar o dinheiro público, fiscalizar a obra pública, mas legislar e representar vocês, população, que aonde que tiver os anseios, a gente poder ir lá e querer resolver. Então eu fico muito feliz. Quando esse amigo meu falou assim, eu passei por três obras, por isso que eu cheguei atrasado, eu falei, é, essa é a Divinópolis. E vocês podem ter certeza, população, hoje Divinópolis está melhor. Só não vê quem não quer. Só quem torce, por quanto pior, melhor. Porque a gente sabe que tem gente assim, mas vocês podem ter certeza, Divinópolis hoje está melhor, e vai ficar ainda melhor, e é isso que eu tenho para falar para vocês. E não parou, não. Quer falar também dos quebra-mola lá, no bairro Esplanada, na rua Benjamin de Oliveira, a gente esteve lá ontem também, que é um pedido antigo dos moradores ali na rua de Senai, que ali é um vai e volta, pessoal do centro, do centro para o bairro, para o bairro, para o centro, e a gente também poder colocar um quebra-mola. E eu falei isso no vídeo, falei, gente, é claro que as obras, as grandes obras são importantes, mas a gente tem que lembrar também daquelas obras pequenas, que faz diferença no trânsito da nossa cidade, que faz diferença nos bairros da nossa cidade. E aí está mais um quebra-mola aí que a gente conseguiu também viabilizar junto com o Executivo, e hoje também é realidade lá na rua Benjamin de Oliveira. Sr. Presidente, essas minhas palavras na tarde de hoje. Muito obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.